Senador, voltando aqui para a nossa crise doméstica, nos bastidores, nossa não, a crise dos políticos aí, né? Nos bastidores circulou a informação de que Carlos Favro foi deixado na geladeira por uns três, quatro meses pelo Palácio Paiaguais. Essa é a primeira questão. O senhor ficou na geladeira ou não? Não, acho que é atribuição do dia a dia, eu tendo que toda segunda-feira à Brasília voltar quinta-feira à noite, que percorreu o interior do Estado, o governador tocando a sua administração, também começou a percorrer mais o interior, conversar com a população, assinar convênios, já fazendo a preparação para a pré-candidatura, as atribuições de cada um talvez dificultou a gente ter mais diálogo nesse período. E uma questão assim bem mais localizada, a preferência de Mauro Mendes por Otaviano Piveta como candidato a vice-governador, para repetir a dobradinha, Piveta, que é adversário de Carlos Favro e de Neri Geller, lá em Lucas do Rio Verde. Isso contribuiu de alguma forma para esse rompimento? Vocês gostariam de ser ouvidos ou não? De forma alguma. A questão paroquial de Lucas não se pode sobrepor ao interesse do Estado de Mato Grosso, dos Mato Grossoenses. Tanto prova disso que foi assim essa chapa em 2018 e eu estava na chapa. E tanto foi assim que lá em 2014, com o Pedro Taques, o inverso, o vice-governador era eu, e nós compusemos da mesma forma, de forma respeitosa. Não podemos tratar a questão paroquial de Lucas, não é questão maior que é o governo do Estado de Mato Grosso. Senador, outra questão em relação ao agro, recentemente houve um projeto de parlamentares do PT que pretende taxar as exportações agrícolas do Brasil em 30%, argumentando que a nossa produção deveria servir para combater a insegurança alimentar aqui. A realidade é completamente oposta, porque a maioria da produção permanece aqui, o que sobra é que é exportado. Como lidar com essa questão? O governo do ex-presidente Lula, ele ataca diretamente o produtor, não só os grandes, mas em especial os médios e os pequenos. Em relação aos grandes, diz que eles não alimentam ninguém, que só serve para lucros e astronômicos. Como lidar com essa questão que, inclusive, está lá no projeto de governo? Olha, de fato, isso é uma retórica que não se aplica na verdade, porque o governo Lula foi o que fez investimentos na agricultura nunca visto na história do país. Mais de 12 planos safras consecutivos com taxa de duro cada vez menor e com mais recursos para incentivar a produção. Foi no governo Lula, por exemplo, que fez uma revolução tecnológica, financiamento de 2,5% ao ano para compra de equipamentos, com 3 anos de carência e 15 anos para pagar. Fez uma revolução com o campo, com muito mais equipamentos e tecnologia, mas fez uma revolução na cidade, onde gerou emprego nas indústrias. Hoje o Brasil é exportador de equipamentos agrícolas de última geração. Este governo que fez com infraestrutura, com a BR-163, quem fez a BR-163 foi o governo do PT. O governo Bolsonaro fez 50 quilômetros dos mil, os outros 950 foi o governo do PT. A BR-242 de sorriso à querência, metade dela está pronta, feita pelo governo do PT. A outra metade, nem a licença, o governo do presidente Bolsonaro fez, nem a licença. Não sentou um metro de trilho de Mara Rosa, no Goiás, até Água Boa, com dinheiro da Vale, que já topou pagar a obra, nem um metro de trilho foi feito e nem o licenciamento. Então, não tem que taxar exportação, não tem que... Este governo que fez tudo isso por agricultura saiu de 80 milhões de toneladas para 300 milhões. Não é um governo que vai taxar, Renato. É, e hoje o agronegócio cresce 8,3%, é o maior índice desde 2004, a participação do PIB. E foi assim no governo do PT. Então, apesar da pandemia. Exatamente. O governo do PT, a economia estava ótima. O senhor falou agora há pouco em governos passados, falando do governo do PT, mas vamos falar dos governos passados aqui de Mato Grosso. Lá no governo Pedro Taques, o senhor era o vice-governador do Estado e puxou a fila do rompimento com o ex-governador. Agora a história se repete. Não. Carlos Favaro está puxando, articulou lá o acordo com o PT, porque Mauro Mendes está com o Bolsonaro, articulou esse acordo lá com o ex-presidente Lula e está puxando aí essa fila do rompimento com Mauro Mendes. A minha pergunta é a seguinte, o atual governador cometeu os mesmos erros que Pedro Taques, ignorando a classe política, na avaliação do senhor? Não, são coisas distintas. No Pedro, eu muito antes, lá no segundo ano de governo, eu conversei olho no olho com ele, disse que não o acompanharia mais o projeto político, porque o governo não estava entregando aquilo que nós nos comprometemos na campanha de 2014. Mas fiz isso na hora certa, na hora de decidir o novo palanque, as novas propostas para apresentar a população matogrossense. Foi nesse momento, porque antes poderia ser oportunismo, abandonar, eu fui eleito para ajudar até o momento de decidir o novo palanque. Agora não. Agora nós estamos sendo excluídos, nós estamos sendo colocados para fora, nós não temos a oportunidade, e quem não tem a oportunidade desse grupo, certamente vai ter... O senhor está dizendo que se teve traição aí... Eu não estou falando a palavra traição. Foi da parte do governo. Mas nós não estamos tendo espaço, nós fomos colocados para fora. Senador, antes de encerrar aí, foi divulgado aí de que a primeira suplente do deputado Nery Geller ao Senado seria a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Piero. E aí, aliados aí do Palácio Paiaguai, já diz o seguinte, olha, Nery e Favro tinham que tomar cuidado, porque eles podem ser carimbados com a marca da corrupção. Isso se preocupa? Cada um com seus problemas, com seus atos, com as suas consequências. Os órgãos de controle estão aí, eu nunca vou defender coisa errada. Agora, os dois pesos e as duas medidas são incongruentes. Se não cabe nós caminharmos com o adversário político do governador, nós caminharmos com Emmanuel Pinheiro e Márcia Pinheiro, como que cabe ele caminhar junto com Hélio Fagundes, mas caminhar com o deputado Medeiros, que critica dia e noite o governador Mauro Mendes, e se ele fizer a coligação com o PL, estará caminhando junto com o José Medeiros. Qual a diferença entre Emmanuel Pinheiro no palanque do governador e a diferença do José Medeiros? Incoerência política. Senador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia, no que a gente podia chamar o quê? Obrigada. Papo reto? Papo reto, sem curva. Muito obrigado. Obrigado, Camilo. Obrigado, Lúcio, todos que nos assistem. Obrigado. Obrigado.